Sai da frente aí, Kenny, por favor, atrapalhando. Pode ir, segura. É que tá meio bugado aqui. Os goleiros estão sentindo. Ah, é por causa que eles são daquele jeito lá. Mas o Nogueira, o Nogueira também não apareceu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui o que ele fala, Gudu? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Vou jogar na linha de novo, marcar gols que vocês marrecam. Curta, compartilhe, se inscreve no canal e vamos nessa. Então, mas daí a gente escolhe os goleiros agora. Ai, que bugado. Mas é porque ele chegou depois, né? Certo, entendeu? Talvez ele chegou depois, é a hora de marcar o aplicativo, porque deu muita gente. Não, mas é por causa que tem muita gente, entendeu? Daí eles vão ficar tipo de próximo, tá ligado? Não, não tem problema. Tá, vamos ver. Vamos ver daqui, já tô de verde mesmo. Deixa eu ver com quem é. Eu tô no verde já? Eu joguei depois, olha o gol, entendeu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente! Vamos lá, caralho. Não tem problema. É por causa da ordem de chegada do negócio, entendeu? Tá, vai, eu. Já estou no verde. Já estou a escolar do uniforme. Cadê o Ney? O Ney? O Ney? O Ney? O Ney? Obrigado. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aí, um, dois, dois. Ah, não passou, não tem. Vete, vete, vete. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vem cadê? Vem cadê? Vem cadê? Vem cadê? Ah. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Uma. Vem, vem, vem. Você vai, você vai? Vem, vem, vem. Ah! O que? Ah! É alto! Caramba! É alto! É alto! É alto! Tá caindo! Vai, vai, vai! É alto! Boa, Alê! Boa, Alê! Boa, Alê! Vai atrás, ó! Bola, Alê! Boa, Alê! Já deu o que ele tá aqui, ó! Ah! Vai, Fulho! É! Ah! There you go! Tempo, Alê! Cré! 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 Valeu Obrigado. Obrigado. Como é que nas costas? Nas costas? Nas costas? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vá, vai, vai. Vá, vai, vai. Vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, 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 vamos, vamos. Come on! Um pouquinho mais baixo Vamos correr Vamos, caralho, vamos para o outro Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?